salve salve gente linda gente amada que bom ter você conosco aqui nessa nossa nessa semana que estamos falando sobre a psicologia positiva na liderança que vão ter você conosco nessa série aí de quatro semanas com vídeos diários que estão realmente nos ajudando muito no autoconhecimento no poder de decisão no foco na atitude em sermos pessoas melhores porque quando nós conseguimos olhar para nós mesmos nós conseguimos fazer os movimentos fazer aquilo que é necessário para contribuir também na transformação na mudança do outro daquelas pessoas que estão em casa das pessoas é na equipe das pastorais das comunidades religiosas no trabalho nos escritórios enfim que bom ter você conosco e nessa semana é falamos já na primeira do dia sobre o que é psicologia positiva falando sobre os mitos da psicologia positiva vimos como que foi ruim é bom né que a ação do rei de putão em ouvir as pessoas por e é uma característica fundamental né na nossa vida poder ouvir o outro e a nossa contribuição de hoje os três princípios da psicologia positiva na nossa vida na vida de líderes é as três colocações que eu quero colocar hoje é um precisamos aprender a crescer e como que a gente cresce como que a gente consegue ter mais conhecimento com duas ferramentas importantes uma lendo é importante que o líder se coloca à disposição de leitura e que ele também veja filmes ok livros que tenham conteúdo livro de qualidade e hoje nós temos uma ferramenta muito boa que são os áudios livros então a gente pode baixar realmente o livro em formato de áudio e nós podemos colocar no carro quando estamos dirigindo podemos deixar no celular quando estamos na condução gente quantas pessoas às vezes nas grandes capitais levam uma hora e meia duas horas no trânsito dentro do transporte público ou no congestionamento por que não aproveitar esse tempo para crescer paulo mas se eu tô dirigindo não vou prestar atenção mas alguma coisa aí você já vai conseguir compreender tenho certeza disso então nosso é primeira colocação de hoje tá padre nossa é transformação pessoal para que possamos ser pessoas melhores um busque conhecimento aonde hoje com livros ok e filmes bons filmes no nosso blog é do coach católico temos ali livros e filmes que indicamos para o nosso crescimento para nossa transformação pessoal sejam livros de formação sejam livros com histórias de vidas mas são livros que realmente agregam muito valor tá ok então pessoal vamos ler se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler ó puxão de orelha tá bom mas se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler nem querer ouvir aí áudios books comece com livros finos não pega aqueles livros grossos não comece com livros finos ok porque aí você sabe que vai ser rápido depois você pode pegar outro e outro e outro é outro coisa começa com os livros que você acredita que realmente o assunto de interesse porque se você for ler alguma coisa que o assunto você não gosta tanto dele talvez não seja a melhor opção em começar ok filmes filmes que você possa realmente tirar bons valores temos aí a vida de muitos filmes com a vida de muitos santos que são extraordinários, temos filmes baseados em fatos reais que eu gosto muito, muito mesmo também, como a vida de santos, como que eu cresço vendo e estudando a vida dos santos, ok? Então são filmes que a gente possa realmente aprender alguma coisa. Tem filmes que às vezes podem até parecer filmes bobos, mas que tem uma mensagem muito grande. Eu lembro de um fato que a Maria Aparecida, missionária da comunidade Aliança de Misericórdia, uma vez compartilhou, que ia lá em Senador Camará, no Rio de Janeiro, fazendo o cinema com as crianças, um projeto com as crianças, ali no Senador Camará. E um dos pais acabou levando as crianças, às vezes eles colocam os vídeos, gente, é na parede mesmo, entende? No campo de futebol, aí tem a parede da casa e eles apresentam, às vezes sobem, enfim. E que apresentaram aquele filme, meu malvado favorito, e que puderam perceber, o pai quis ir, o pai percebeu que ele estava sendo um daqueles personagens, e que realmente ele fez ali uma mudança de vida com o filme. Estou dizendo isso porque, um, eu gosto muito da comunidade Aliança de Misericórdia, que tem aí até mesmo um vínculo de amigos com eles. Se você não conhece, não os conhece ainda, vale a pena conhecer. São pessoas de Deus, são homens e mulheres que doam inteiramente a vida, na oração, na dedicação, dormem na rua com moradores de rua, entende? Eles fazem um projeto, eles têm um projeto assim de trazer a dignidade humana, aquelas pessoas que muitas vezes não são vistas. Mas, enfim, não é nosso foco de hoje, né? Então, veja filmes e que cada filme que você vê, você possa realmente aprender alguma coisa com ele, tá ok? Nossa segunda dica muito importante. Gente, aprenda a perdoar, e aprenda a pedir perdão, e aprenda no perdoar, a se perdoar também. Muitas vezes ficamos tão marcados com as coisas que aconteceram na nossa vida, no nosso passado, na nossa história de vida, e que não nos permitimos dar um passo além. Infelizmente, coisas tristes, chatas, horrendas aconteceram. Com algumas pessoas, umas coisas piores ainda. Mas, de coração, não foi culpa sua. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza. Não foi culpa sua. Minha irmã, não foi culpa sua. Isso não foi culpa sua. Ok? Então, muito bem, aprenda a perdoar. Saiba que você tem todo o direito de sentir raiva, ódio, mas que isso não permaneça no teu coração. Por isso que aprenda a perdoar. Não colocar as justificativas, mas perdoe livremente. E aprenda também a pedir perdão por você, e peça também perdão a você mesmo, pelas coisas que você fez com você, e peça também perdão às pessoas que você machucou, que você magoou. Que tal fazer um caderno do perdão? Onde você pode pegar ali, né? A quem devo perdoar, e a quem devo pedir perdão, e situações na minha vida que eu devo me perdoar. Coloque isso no papel. A quem devo perdoar, a quem devo pedir perdão, e situações na minha vida que eu fiz comigo, que eu preciso aprender a me perdoar. Gente, perdoar não é renunciar, ok? Perdoar é estar disposto a olhar para o fato que aconteceu, sem julgar, criticar ou condenar, e poder dizer para esse fato, para essa situação, que você ver a situação, situação no X, eu te vejo, caminhamos juntos por muito tempo, nesse momento eu te peço perdão, nesse momento eu te perdoo, mas que agora eu sigo livre, e que você também siga livre. Isso é perdão. E se permitir estar nas mãos de Deus. Ok? E o terceiro princípio que nós vemos com a psicologia positiva, a gente falando sobre perdão, vai muito rapidinho, mas a gente pode fazer depois de uma semana só sobre gratidão. No meu blog, eu tenho ali uma série de informações sobre o poder do perdão e gratidão. Tá bom? Acessa lá, ok? coachcatolico.com.br barra blog, ok? E o terceiro ponto aqui que vemos hoje, na psicologia positiva, na liderança, é proteja as suas emoções. O que isso quer dizer? Tem uma frase, me disseram que é um provérbio chinês, que um amigo é um amigo, depois que você come um alqueide de sal com essa pessoa. Por quê? Porque amigo é que é a pessoa que a gente precisa ter bons amigos, lógico, mas que amigo é feito pela convivência no dia a dia. As nossas emoções, a nossa história de vida, a história da história que nós contamos, temos que tomar certos cuidados com quem e como que nós contamos, para quem são as pessoas que nós compartilhamos essas informações. Então, uma coisa é você se fechar, outra coisa é você poder saber com quem você fala e como que você demonstra, apresenta as suas emoções. Muitas vezes, muitos casais, isso é muito triste, acabam brindando as emoções, não permitindo que o outro saiba realmente como que o cônjuge está. É importante que a gente tenha diálogo, é importante que a gente tenha confiança, é importante que a gente saiba amar e respeitar o outro. Por isso que é importante a gente aprender a proteger com muito carinho as nossas emoções, porque elas são nossas e elas valem a pena ser vividas, serem experimentadas. Mas temos que tomar cuidado? Sim, cuidado com quem nós apresentamos as nossas ou mesmo manifestamos aí as nossas emoções. Mas se permita ser emotivo, se permita ser feliz e seja como você quiser realmente ser. Não porque o outro disse, mas como você se sente bem sendo. Pode ser assim? Muito bem, pessoal. dessas nossas três dicas. Estamos caminhando já para a nossa reta final aí dessa semana. Dessas três dicas. Qual dessas três você ainda precisa de mais ajuda para poder bem vivenciá-la? Pode colocar aqui embaixo para mim? Eu agradeço. Fica com Deus. Um forte abraço. Seu amigo e irmão Paulo César, coach, coach católico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.